Fala pessoal, beleza? Estamos aqui de novo. Hoje pessoal eu vou mostrar para vocês o que eu fiz para resolver o problema da queima da chavezinha micro switch que todas essas bombas d'água tem. Depois eu vou mostrar para vocês também um esquema elétrico de como é que eu fiz a instalação desse relé. Essas bombas d'água, a potência delas é uma potência bem elevada. Então a amperagem, a corrente que o motor da bomba exige é uma corrente bem forte, principalmente no arranque, no que ela começa a funcionar. Então essa chavezinha que tem ali na bomba, ela acaba queimando, porque ela não é dimensionada para aguentar essa amperagem. Então o que a maioria do pessoal tem feito? Na verdade eu não inventei a roda, eu não inventei nada. Eu simplesmente copiei e utilizei um pouco do conhecimento de elétrica automotiva que eu tenho. Então o que eu fiz? Eu instalei um relé automotivo para fazer a vez dessa chavezinha micro switch e a corrente que o motor consome realmente, ela não vai passar mais por essa chavezinha, ela vai ir direto para o motor através desse relé. Eu utilizei um relé automotivo 40A, então ele funciona perfeitamente, ele vai dar conta tranquilo e eu acredito que não vai dar mais problema de queimar essa chavezinha. Para vocês terem uma ideia, eu já fiz poucas viagens no motorhome, uma ou duas, três viagens a gente já fez, e dessas três viagens eu já tive problema duas vezes. Duas vezes acabou queimando a chavezinha e aí o que acontece? A sorte é que eu sempre andava com uma de reposição. Então com a de reposição, aí a gente faz a troca ali rapidinho, não tem problema. Mas com isso aí eu acredito que agora não vai ter mais esse problema. A chavezinha que eu estou falando é essa aqui. Depois eu vou mostrar para vocês ali num foco melhor ali. Caiu. E eu vou mostrar ali embaixo para vocês como é que ficou. Vamos lá dar uma olhada. Eu vou mudar o lado da câmera e vou mostrar para vocês. Esse está um pouco escuro ali. Vamos ver aqui. Pessoal, então aí está toda a minha hidráulica. Ali está a bomba. Aqui está a bomba. Certo? Ali então ficou a caixinha. Com o relé e com as conexões. E um pouquinho mais em cima ali o acumulador de pressão. Então pessoal, essa micro switch aqui. Essa chavezinha aqui. Essa aqui está queimada. Foi a que eu troquei. Ela vai aqui. Ela vai aqui. Certo? Com esses dois... Com esses dois fiozinhos aqui. Isso aqui na verdade é só para regular a pressão. Não estou utilizando agora. Então é isso aqui pessoal. Que realmente faz a bomba ligar e desligar. Aqui dentro tem um pressostato. Certo? Quando a gente liga a torneira e diminui a pressão do sistema. Em qualquer ponto que você tenha. Uma saída de água. O que acontece? Isso aqui dentro faz fechar o contato dessa chavezinha aqui. Que está ali dentro. Tá? Ó. Podem ver. Vocês conseguem escutar o barulhinho. Tá? É isso aqui que faz fechar o contato. Certo? Só que o que acontece? Esses fios aqui. Eles levavam a energia para o motor. Lá está atrás os cabinhos ali. Só que agora eles não levam mais a energia. Simplesmente ele vai funcionar como uma chave. Um interruptor. Normal. Tá? Quem vai levar a energia realmente para o motor. Vai ser o relé. Ali está o relézinho. Tá? Então ali o relé. Ele vai. Ele vai receber o sinal. Da chavezinha. Né? Ele vai receber o sinal positivo da chavezinha. E aí automaticamente ele vai. Liberar a energia para a bomba. Entendeu? Fechando os contatos ali. Isso é uma questão um pouco mais técnica pessoal. Mas qualquer dúvida aí que vocês tenham. Só vocês conversarem comigo aí. Que eu dou uma orientação melhor para vocês. Eu acredito que com o esquema elétrico. Que eu vou fazer o desenho ali. Vai ficar mais fácil ali de. Do pessoal entender. Essa caixinha eu coloquei aqui ó. Aqui eu selei com o PU ali. Tudo direitinho. Porque aqui é água e energia. Pessoal. Água e energia não combinam muito bem. Então quanto mais vedado ficar aqui. Melhor. Então basicamente é isso. Está tudo funcionando direitinho. E agora ali eu vou mostrar o esquema elétrico. De como é que é feita a ligação. Tá pessoal? Mas basicamente é isso aí. Eu só tenho uma. Uma coisa diferente da. Da maioria. Que é o seguinte. Quem manda essa corrente para cá. Esse positivo para cá. Não é a bateria. No meu caso. Quem manda para cá. Esse positivo. É a minha central da VEX. Então. O positivo vem até aqui. E chega no. No micro switch. No que ele chega no micro switch. Ele está desligado. Porque eu não tenho nenhuma torneira. Aberta. No momento que eu abrir qualquer torneira. Ele vai fechar o contato aqui. Certo? Porque o pressostato. Vai fazer o micro switch. Acionar. No que ele acionar. A corrente que vem aqui. De positiva. Ela vai passar por aqui. Tá? E vai vir. Lá. Na minha bobina do meu relé. Tá? O meu relé. Ele já vai ter o negativo. Tá? Que seria o. O aterramento. Ele já vai ter um cabo. Com o negativo. Alimentando ele. Quando ele receber. Esse positivo daqui. Ele automaticamente. Vai fechar o contato. Dele. E aonde eu tenho. Um. O contato fechado. Ele vai me liberar. O positivo. Ó. Que vem aqui. Tá? Lá para o motor. E vai fazer o. O motor funcionar. Tá? Basicamente. É isso aí. Ali ó. Esse fusível ali. É o fusível. Do relé. E também da bomba. Ou seja. Se a bomba. Vira a. A sobre. A sobrecarregar. Por algum motivo. Entrar em curto. Coisa do tipo. Automaticamente. Aquele fusível ali. Ele vai. Ele vai acionar. Ele vai romper. E não vai deixar acontecer. Nenhum problema maior. Tá? Eu usei esses. Esses conectores aí. Da vago. Ó pessoal. Pra ficar um negocinho mais organizado. E mais fácil de tu te achar. Tá? Mas nada impede que seja ligado direto. Com fita isolante. Ou coisa do tipo. Tá pessoal. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham entendido aí. Tá? Acredito que agora com a. Mostrando ali no papel. No esquema do papel. Fique mais fácil de. De entender. Tá galera. Qualquer dúvida aí. É só perguntar. É só chamar aí. Que a gente. Dá um jeito de. De resolver. E. Vamos ver se vai. Vai funcionar direitinho. Né. Se não vai dar mais. Mais problema. A princípio. É pra resolver. Tá? Porque como esse. Esse. Esse relé aqui. Ele é pra até 40 amperes. Ali ó. Então. Provavelmente. Ele vai aguentar tranquilo. Né. Essa bombinha aqui. O. A amperagem dela ali. É. É 17 amperes. A máxima dela. E ela trabalha em 8 amperes. Tá? Então quer dizer que 17 amperes. Pra essa. Pra esse. Micro switch aqui. É muita coisa. Então ele vai funcionando. Mas assim. É. É. Rapidinho. Ele acaba dando problema. Tá? Que seria. Essa pecinha aqui. Certo? Existem. Existem alguns. Modelinhos. Desse tipo aqui. Que eles são. Mais resistentes. Tá? Que é pra 20. Até 30 amperes. Mas assim. Cara. Eu não. Não sei. Não. Não confio muito. Como vocês podem ver. Esse era o que vinha na bomba. E ali tá dizendo. 16 amperes. Tá? 16 amperes. E a bomba ali. Ela funciona até 17 amperes de máxima. Né? Então galera. Basicamente. Ela tá no limite. Né? Então daqui a pouco. É por isso aí. Que ele. Que ele queima com tanta facilidade. Na verdade. Ele não queima. Né? Ele. Ele. Ele acaba imantando os contatos ali. Derretendo ali os contatos. Né? Aquelas chapinhas que fazem o contato entre um e outro. Que é esse barulhinho que a gente escuta. Né? Tá? E aí a bomba para de funcionar. 90% das vezes que. De problema dessas bombas aqui. É isso aí. Tá? Essa minha bomba é uma. Uma bomba seafo. Né? É. É uma bomba que a princípio. No sistema dela. De bombeamento. Não dá tanto problema. Né? As bombas. Suflor. São consideradas melhores do mercado. Né? Não sei dizer. Se com essa Suflor. Ela. Ela dá o mesmo problema que essas da. Da. Da Ciafro. Tá? A Suflor. É uma das mais conceituadas. Mas. A gente está usando essa aí. E por enquanto está nos atendendo. Vamos ver se agora. Não dá mais esse probleminha. Né galera? Fala meus amigos. Tudo jóia? Dando sequência no vídeo aí então. Vamos lá para. Para tentar explicar para vocês aí. Como é que é feita a ligação. De um relé. No circuito da bomba d'água. Tá? Eu tentei fazer aí o mais simples possível. O mais didático possível. Para ver se. Se a galera consegue fazer aí. Qualquer pessoa na verdade. Consiga fazer essa ligação. Tá? Finalizando tudo ali. Pessoal. Vai ficar. Exatamente assim então. O nosso. A nossa ligação. Tá? Tudo que vocês estão vendo aqui. Com. Com o cabo. Preto. É negativo. E o que for com o cabo vermelho. É positivo. Tá? Vamos lá. Aqui então pessoal. Eu peguei essa ficha técnica aqui. De um. De um relé automotivo. Desculpa. Um relé auxiliar automotivo. Nesse caso aqui. 12 volts. Mas também tem. 24 volts. Então aqui. Só para vocês terem mais ou menos. Uma ideia. Os terminais. São 5 terminais aqui. Certo? Cada terminal. Ele é responsável. Por um. Por um funcionamento. Tá? Para vocês terem uma ideia aqui. Ah. E um detalhe. Cada pino desse. Ele é. Marcado. No relé. Tá? Então. Não tem como ligar. Errado. Só olhar atrás do. Do relé ali. Vocês vão ver. Que tem essa numeração. Exatamente como está aqui. Tá? Então. O 30. É o positivo da bateria. Direto da bateria. Então tem que ser um. Um cabo vermelho. Que venha direto da bateria. Ou. De um barramento. Que é o que nós vamos utilizar. Certo? O 85. É o lado negativo. Da bobina do relé. Ou seja. É um fio. Preto. Tá? Que vai sair lá da. Do. No nosso caso aqui. Vai sair do. Barramento negativo. Da. Da nossa bateria. Tá? O 86. É o lado. Positivo. Da bobina do relé. Esse positivo. No meu caso. Ele vai sair. Do módulo da vex. Mas não necessariamente. Precisa ser. Pode ser. Também. Direto. De um. Barramento. Ou direto. Do. Do polo. Positivo. Da. Da. Da bateria. No nosso caso. Vai ser um. Fio. Vermelho. Certo? O 87 vai ser o terminal que nós vamos utilizar. Que é o normalmente aberto. E o 87A é o terminal normalmente fechado. E esse vai ficar sem utilização. Tá pessoal? Vamos lá então? Tudo começa. Vai começar então. Tudo começa no caso. Né pessoal? Com. Com uma bateria. Tá? A bateria eu vou ter o polo negativo. E o polo positivo. Tá? Aqui. Isso aqui vai ser a representação então. Do barramento positivo. E aqui o barramento negativo. Eu preciso alimentar esses barramentos aqui. Certo? Alimentei com um fio preto. O barramento positivo. E alimentei. Desculpa. O barramento negativo. Com fio preto. E o barramento positivo com fio vermelho. Certo? Recapitulando. Barramento negativo com fio preto. Barramento positivo com fio vermelho. Certo? Então tá. No meu caso eu tenho o módulo da VEX. Tá? O módulo da VEX é o que vai fornecer o positivo para o funcionamento da bomba. Tá? Então eu preciso alimentar esse módulo com positivo e negativo. Tá? E aí a gente já pode pegar então a nossa bomba. Tá? A nossa bomba ela vai ter um fio vermelho que vai estar ligado aqui no micro switch. Tá? Esse fio vermelho eu vou ligar na saída positiva do módulo da VEX. Tá? O outro fio vermelho que tem saindo do... Do... Que existe saindo do micro switch. Ele sai do micro switch e vai lá para trás do motor. Tá? E junto com esse que entra no motor tem um fio preto que é o fio negativo. Tá? Então esse fio vermelho que sai aqui do micro switch ele vai levar o positivo que chega aqui. Quando a bomba entra em funcionamento, quando o pressostato funciona, ele vai levar a energia lá para trás da bomba para fazer a bomba funcionar. Certo? No nosso caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar esse cabo. Cortar ele no meio. Vai sobrar um pedacinho de fio vermelho e outro pedaço do fio preto. Tá? E esse outro que ficou aqui, agora entra então o nosso relé. Por quê? Porque o fiozinho que sobrou aqui saindo do micro switch eu vou ligar lá no meu 86. Lembram lá do slide anterior? O 86 é o lado positivo da bobina do relé. Tá? Então eu liguei o positivo que sai do micro switch e iria para alimentar a bomba, não vai mais alimentar a bomba. Ele vai alimentar lá o meu relé. Tá? Bom, feito isso, eu vou vir aqui para o pino 30. Esse pino 30 é um positivo que vem direto do borne positivo da bateria ou do barramento. Como eu tenho um barramento, eu vou puxar um fio positivo lá da bateria e vou alimentar o meu 30 do relé. Tá? Aqui vocês podem ver que tem uma abertura. Por quê? Porque aqui é o lugar de nós termos um fusível. Certo? No meu caso eu não precisaria fusível. Porque o módulo da VEX já tem uma proteção contra qualquer problema que venha a dar na bomba ou no próprio relé. Mas o ideal é sempre colocar um fusível ali para garantir e não termos problema nenhum. Certo? Feito isso, pessoal, vamos então alimentar com negativo o nosso relé. Então eu vou puxar um cabo preto lá do borne da bateria ou do barramento de negativo. Eu vou puxar um fio preto e vou ligar no 85, que é o lado negativo da bobina do relé. Tá, pessoal? Como que eu fiz isso aqui, o meu relé já está alimentado. Então, essa energia positiva que está vindo aqui e chegando aqui, ela precisa ir até a bomba. Ela tem que chegar até a bomba. Como é que ela vai chegar até a bomba? Saindo aqui do 87. Então, no pino 87, eu vou fazer uma ligação de um cabo vermelho e vou ligar lá naquele fiozinho, naquele toquinho de fio que sobrou, que entra na bomba d'água. Certo, pessoal? Bom, depois que eu fiz essa ligação aqui do cabo positivo, eu preciso ligar o negativo naquele outro pedaço de fio preto que ficou lá atrás da bomba d'água, do motor da bomba d'água. Então, eu vou puxar um fio preto lá do meu barramento e vou alimentar a bomba d'água. Ou seja, eu tenho negativo vindo direto lá do barramento e eu tenho um positivo que vem aqui do meu barramento, passa pelo fusível, entra no 30 do relé e quando o relé for energizado, ele vai passar aqui para o 87 e vai vir aqui na bomba e vai fazer a bomba funcionar. Certo, pessoal? Como é que isso vai acontecer? Como é que a bomba vai funcionar? Quando eu abrir a torneira, o pressostato que está aqui, ele vai fazer acionar a chave microswitch. Quando essa chave microswitch acionar, o positivo que está vindo aqui do módulo da VEX vai chegar aqui e vai passar por aqui, vai chegar no 86, no pino 86 e vai fazer o relé funcionar. Ou seja, vai fazer com que o eletroímã feche o contato. No que o contato fechou, a energia que está vindo lá da bateria agora, lá do barramento, no que ela chegou aqui no 30, quando estiver energizado, ela vai passar, vai fechar o circuito e a bomba vai funcionar. Tá, pessoal? No meu caso, eu tenho o módulo da VEX. Caso que você não tenha o módulo da VEX, esquece essa parte aqui. Esquece a alimentação do módulo e esquece essa saída aqui, esse positivo saindo do módulo. O que eu vou precisar? Eu vou precisar puxar um cabo vermelho, um cabo positivo do meu barramento, passando por uma chave, uma chave simples, que vai me permitir que eu ligue e desligue a bomba a hora que eu quiser, e dessa chave eu saio com outro cabinho vermelho ligando no microswitch. Ou seja, essa parte aqui eu esqueço. Não preciso mais dela. Por quê? Porque eu não vou ter o módulo. Então, quem vai fazer a liberação, no caso do positivo, para acionar a bomba, vai ser essa chavezinha aqui, né? Então, eu ligo aqui, no que eu ligar aqui, a energia vai passar por aqui, o positivo vai passar por aqui e vai chegar aqui no microswitch. Quando a bomba, quando alguma torneira for acionada, o pressostato vai acionar e essa energia que está vindo por aqui, ela vai alimentar lá o relé e tudo vai funcionar. Tá, pessoal? Basicamente é isso aí. Alguém pode perguntar, tá, mas e para que tanto cabo preto aí? Para que tanto cabo negativo? Eu não poderia fazer um aterramento para tudo? Sim, poderia ter um sistema de aterramento. Aí, todos esses cabos pretos aqui que estão saindo do barramento, poderia ser ligado direto na carcaça do veículo, né? Só que no meu caso, como o meu veículo é 24 volts e o meu sistema da casa é 12 volts, eu não posso fazer esse aterramento, entendeu? Então, eu, obrigatoriamente, eu tenho que puxar um cabo positivo e puxar um cabo negativo para cada circuito que eu tenha na minha ligação. Tá, pessoal? Então, basicamente é isso aí. Espero que vocês tenham entendido aí qualquer dúvida. É só questionar que vai ser um prazer aí poder ajudar vocês, tá? Deixa eu só passar agora para o próximo slide. Próximo slide, então, eu tenho uma bomba aqui, ó. Basicamente, para vocês notarem aqui o que eu falei, ó. O cabo vermelho, ele vem aqui, ó. Não está bem nítido, mas ele vem aqui, ele vai, passa ali assim, vem aqui, ó. E vai lá no microswitch. Do microswitch sai outro cabinho vermelho, ó. E vai lá para trás da bomba, tá? É esse aqui que a gente vai cortar, certo, pessoal? Esse aqui eu vou cortar e vamos fazer aquela ligação. Uma vai receber, vai alimentar o relé e a outra vai vir do 87 do relé, né? Que fica, no caso, a partezinha que ficar no motor vai vir o 87, o positivo do 87, tá? O cabo preto aqui é aquilo que eu falei. Ele vem direto, né, da bateria e vai direto para trás ali do motor. Certo, pessoal? Então, aí a gente tem o relé, fotinho do relé mesmo. E aqui o nosso, o nosso microswitch. Feito, galera. Espero que vocês tenham gostado, hein? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só entrar em contato, tá, pessoal? Peço que vocês, então, aí compartilhem esse vídeo com seus amigos aí, com aquelas pessoas que estão com algum problema, alguma dúvida nessa ligação, né? Que é sempre bom ajudar. Eu acredito que tenha ficado bem claro aí a explicação. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só entrar em contato aí que a gente vai ter o maior prazer em ajudar. Feito, galera. Um abraço. Fiquem com Deus. Feito, então, gurizada. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Se gostarem, deem um like aí, compartilhem com a galera, porque tem muita gente aí que não... que tá com esse problema aí, não sabe o que que é, e muitas vezes acaba até trocando a bomba por não saber de onde é que é o problema, tá? Compartilhem aí, deem um joinha. Se tiver alguma crítica, alguma sugestão, a gente tá aberto aí pra ideias e pra comentários. Tá, galera? É isso aí. Por enquanto, era isso aí, pessoal. Aqui estamos. Vamos fazer um pouco de ar no bichão pra fechar os bagageiros. Por hoje era só. Tá tudo meio solto aí, porque eu tava... que eu tô ajeitando o painel aí, ó. Tô fazendo uma limpa, vou fazer um painel diferenciado aí. E é isto, galera. É isso aí. Valeu. Fiquem com Deus. Um abraço. E aí Legenda Adriana Zanotto